Muito bem senhoras e senhores, é mais um dia da série Football Manager 2019. Curte, curta, compartilhe, comente, olha aí. É importante vocês comentarem, dando opinião, qual jogador que eu posso trazer, o que eu posso fazer. Eu sempre leio a galera aí, deram dica de contratar um jogador. Até no meu Instagram, arroba Rudy Landucci, que era o Junior Xuxa, mas eu achei ele muito velho para o elenco. É, procurar um clube mãe, procurei, não rolou. Eu sempre, eu sempre leio tudo. É, estamos com a Ferroviária, né? Ganhamos do Santos, empatamos com São Paulo, fora de casa. Temos, estamos bem no Campeonato Paulista, muito bem aliás, não perdemos um jogo ainda. E o Maurinho, o meio atacante, né? O meio esquerda, é, pediu para ser titular. E aí, eu conversei com ele, e falei que, não, que ele tem que conquistar uma vaga no time, foi uma conversa longa, e ele não aceitou. Aí, o plantel, o time ficou pistola. Ó, essa galera toda ficou pistola, tá vendo? É, e essa galera, não acha que o Maurinho merece um lugar, ficou do meu lado. Então, a gente vai ter que conversar com o plantel. Vamos lá. Vou ser calmo. Foi informado que alguns de vocês estão preocupados. Buio. Pensamos que o Maurinho merece jogar mais regulamente. A forma como os valores são as preocupações demonstram uma fraca gestão de recursos humanos. A questão é que se eu tivesse um prazer em colocá-lo jogar, significaria preferir outros colegas de equipe, que merecem mais lugar do que ele, neste momento. Ele tem que fazer merecer lugar. Eu vou jogar, é, eu vou jogar a galera contra o... Eu vou jogar, hein, Lúcio, vamos jogar? Oxeteja, esse rapaz, xoxaca, a gente despecha ele. É, o moleque tem que respeitar, tá cheio? É, é, aí, todos esses caras ficaram do meu lado, e só o Ícaro não. Então, resultado muito positivo. Demo na goela. Ó, o Luiz Fabiani tá no mercado. Continua a observação. Demo na goela, garotinho. Vamos ter um jogo contra o São Caetano fora de casa, lembrando que tem mais dois jogos fora. Na veia coletiva. Irá conceder a Maurinho a utilização irregular? Eu não vou discutir os meus critérios de seleção. Eu tô otário. É babaca, idiota. Caique se machucou. Não é um jogador titular, não preocupa tanto. Apesar de que meu elenco é bem enxuto, né? É, basicamente eu tenho que ganhar e torcer pro Guarani não ganhar os jogos dele, né? É, o Palmeiras não tem como. Tá atropelando aqui, ó, o Horizontino. É, que é do meu grupo. Ó, eu tô em quinto, com dois jogos a menos com o São Bento. É o meu número de jogo do Guarani. Aqui eu tenho um ponto a mais. Tô bem, muito bem. Só que aquilo, essa tabela pode fazer com que eu vá muito bem e não me classifique. Que jogo, que homens, que momento. Alô, Paulo Antunes, tamo junto. É... Estou apenas informado que o Lealton não parece a mesma pessoa neste momento. Mais um cara que tá enchendo o saco, ó. Eu só vim perguntar se tem alguma porra de um problema com você. Tá certo? Não joguei tempo. Deixa eu faz... Olha só, então depois eu já te dar a titularidade. Se você conseguir bons jogos, você vai entrar. Ah, você não gostou? Ah... Joguei uma... É... Se você não gostou, tá certo? Você tem que se questionar se... Se mesmo se poste montando, eu não tenho intenção de manter o jogador. Poxa, eu tenho que se entronar em algo sério. Eu vou dar tempo no jogo assim que for possível. Não enche a porra do saco. Ah, gostou? Então não enche mais o saco, porra. O Lúcio dá uma jantada no cara. O cara... Achou que ok. Os jogadores são meio maleta. O time. Oferecei jogadores para empréstimo. Fabio Souza. Bolsávio. Vamos botar a galera no empréstimo. Vamos ver. Ih, rapaz. Oh, perdemos o lateral direito. O Ícaro machucou. O Ícaro ficou pistola aquele dia lá. Pode ser migué, hein? Não sei se esse jogo tem o migué, mas... Ítalo, defesa. O problema é que a gente está ficando meio desfalcado para o jogo contra o São Caetano. Logo depois, dois dias depois, você encontra o Ituano. Comecei a ficar preocupado. Vamos ver. Segue o jogo. Rafael Marques, zagueiro, muito velho. Não estou a respeito ao Rafael Marques. O Alberto está indo bem. Olha o Maurinho. Olha. O Maurinho ficou pistola comigo. Que não entrou, porque eu não falei que ia botar em titular. Aí ele debandou, velho. Acho que foi a pior nota de treinamento de todos até hoje, desde que eu comecei a jogar aqui. Maurinho tem estado claramente a forçar a saída. Como vai lidar com a situação enquanto treinador? Eu não tenho nada a dizer. Essas coisas é o seguinte, cara. Quanto mais você fala, é pior. Às vezes você dá uma aliviada, o elenco fica puto. Às vezes você vai escroto, o elenco fica puto. É. A gente sabe. Para lidar com a boleraja, tem que ter que tranquilidade, fortinha, calminha. E não, ele ficou bravinho. O Kinha sabe muito bem, né, com o Kit A. Aconteceram muitas coisas aqui neste 23 de fevereiro. Estamos quase chegando aos dias atuais. Mas hoje é dia 26 de janeiro, na vida real. E aqui, ah não, mito, aqui tem fevereiro. Desculpa, gente, estou viajando. Mas, enfim. O Yoli cauteloso, ele mostra o que eu falei. É, vou tu por alguém que quer contratar o Luanderson. Não posso vender zagueiro agora. Aí dá as dicas de como eu devo jogar com o São Caetano. São Caetano prepara para ter fraca assistência. Cadê o negócio aqui? Cadê a... Tem algum lugar que você consegue ver como joga o São Caetano. Aqui você vê, mas ele dá mais detalhado. Aqui é o time do São Caetano. Ele joga um assim. O Rafael Marques, atacante, está no São Caetano, né. O atacante do Palmeiras, do Botafogo. Ah, não, esse é da defesa. Ah, ele fechou com o Vasco. Olha que legal. O Rafa foi para o Vasco. Queria contratar ele. Patrick assina novo contrato. Ae, papai. Ele voltou esse moleque? Ele estava com o empréstimo. Ele voltou? Ah, tá. Até 2019. Alô, Rogério Senna. Devolve ao Patrick. Maurinho. Ixi, olha o Maurinho causando. Maurinho admitiu que percebeu o dilema do treinador. Fulvera entrar em dificuldades comuns. Depois do Ponta ter dito. O futebol clara entrar e sair. Que marra, hein, bicho. Você consegue aqui, ó. Você consegue dar uma punição para o cara. Onde é que é? É... O lugar que dá aqui. Precisa não ser dispensado. Eu acho que era alguma coisa aqui. Não sei. Eu sei que eu não vou relacionar ele para o próximo jogo. Nem ferrando. Apesar dele ser importante. Ele é o único reserva meu ali na lado esquerdo. Mas, enfim. Bruno Ré. O ABC apresenta uma proposta para o valor diretor para o Bruno Ré. É... Já vamos ver o jogador quanto vale. Já tem 57 mil. Aqui tem gestão, né. Já tá analisando o elenco. É pra tá vendo. É... Quanto laterais ele pode tá tendo. É tudo no gerum. Eu tenho o Diogo. Então, Daniel Vansan. O Sávio nem esquerdo. Não. O Sávio também é lá atrás esquerdo. Ah, não. Ah, então vamos negociar algum. Bora. Para esse dente que é contratar o... Esse cara tem jogado bastante. Eu não quero vender. Não quero vender ele. E bora pro jogo com o São Caetano. Lembrando que... Uma derrota não será permitida. Um empate. Mais ou menos. E o essencial. O essencial é uma vitória. Pintado ao treinador. E o Tom Pereira Sampaio. Vai. Aptal. Ó. O Paulinho. O Paulinho está suspenso. Então, a gente vai ter que botar... Ih, o Ícaro está machucado. Isso aqui. Agora ferro. O que que eu falo? O Paulinho já está fora do jogo. Encheu a paciência. Eu precisava botar um cara. Esse Elton aqui. Esse Elton é meia recuperador de bola. E o Leó Arthur? Joga de meia? Ah, o Leó Arthur joga ali também. Então, o Paulinho daqui a pouco vai rodar. O que que acontece, gente? Eu preciso de um cara aqui para fazer essa transição. Vamos fazer o mais óbvio. Vamos botar o lateral direito aqui. Que o Alisson machucou. O Alisson está fora. Vamos botar o Guil. Que também é a Lala lateral. O Icaro não pode. O Elvis é meia. Só que ninguém joga ali, cara. É isso que eu preciso de um jogador ali no meio. Para banco, inclusive. Esse maleta aqui. Nem lá joga. Também está fora de jogo. Ah, caceta. Agora ferro. Deixa eu ver. O Igor é só atacante. Não sei o que eu faço. Não sei só arrumar aqui, meu. Mede recuperador de bolas. Apoiar. O Clarence não está aqui. Ah, não sei o que eu faço. Se eu botar dois, vai ficar um buraco no meio aqui. Eu gosto de jogar com transição. O Arthur não joga, né, cara? Ah, rapaz. Fodeu. 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 Achei está na porra da dúvida. Está demorando para a cacheta. Bom, eu vou ter que arriscar o Leo Arthur aqui. Eu acho. Deixa eu ver se o João Clarence não joga um pouco mais na frente. Porque nem o volante do banco eu tenho de contenção, cara. Olha isso. Melenco é bem enxuto, né? Daniel. Só joga lá. É, Leo. Dá uma sacrificada em você. É, vou botar você em médio centro. Era uma bosta. Mas vamos botar. Eu acho muito ruim eu botar o cara assim vermelho, bicho. Bom, vou botar você onde você sabe jogar, meu irmão. Seja o que Deus quiser. Ah, eu vou colocar isso aqui com o seu jogo avançado. Ele desce um pouco e vamos ver. Vai ficar um buraco. Eu não gosto. Ah, o Paulinho está suspenso. Não pode nem ficar no banco. Está certo. Ah, aliás. Ah, vamos ver o time do... Tá. Tá. Sem a posse de bola. Vou subir um pouco a marcação. Se o Caetano dá para jogar de bola para igual. O Paulinho vai ser o 27. E seja o que Deus quiser, vamos que vamos. Eu não gosto de jogar assim, ó. Esse buraco no meio que eles também estão, tá vendo? Estão com buraco. Mas é a minha ideia que o Leo também faça essa transição aqui. Vamos ver se vai rolar. Lembrando que o meu próximo jogo é muito colado com esse. Então os caras vão estar cansados. Um elenco já pequeno. Então esse jogo é essencial ganhar. Eu estou apostando meio que tudo nesse jogo aí. Comecei dando um chute no gol. O que pode ser bom. Dois chutes ao gol. Então melhor. Atacando muito pela esquerda. A Cisinha ainda não apareceu no jogo. Aqui é o ataque. Aqui é o ataque. O meu ataque é para cá. A Cisinha ainda não apareceu no jogo. O jogo a gente está um levemente melhor, né? Mas... Lá vem o seu caixão. Lá, parou. Quando lá do jogo driblou todo mundo lá. Bateu. E dá de afirma. Ai, eu não... Já, pessoal. Estou pensando em dar uma malucada aqui. Deixa eu ver aqui como é que estão os caras aqui. Estou pensando em marcar lá em cima um pouco. Vou marcar um pouco em cima lá para ver qual é que é. Aqui o auxiliar vai dando umas dicas. Você pode... Ir com ele ou não. Vou encorajar mais o meu time. Cara, eu acho que dá para ganhar esse jogo. Olha, está bem distribuído. O jogo está bom. Dá um jogo que está bom. Olha lá. Na bicicleteira, tu vai jogar no pagode do jogo. Um dia, no salto. Opa! Maravilha! E a nossa bola pegou no travesseiro. Esse jogo é muito bandido, velho. E era para estar uns 2x0 já. E ele vai sacaneando o Noix. Esse... Ogaritmo que fala, não é? Que marra em ogaritmo. Eu estou bem melhor, cara. Não tenho o que falar. Só que o time não vai aguentar ficar o jogo inteiro lá em cima, não. Deixa eu descer mais um aqui. É. Estou bem no jogo. É, olha o Arthur. Está bem fazendo a função dele certinho. Eu... Com a menor nota, mas ele está jogando na posição totalmente equivocada dele. E é isso, cara. Precisa fazer o gol. Ah, não. Opa, vamos ver. É, olha o Arthur de novo. Está sendo bagulado e bagulhinho. Nossa, não é filho, moleque do Jackson. Para que que mostrou esse lance? Bota lance em perigo, velho. Esse jogo está loucão, né, meu irmão? Ele quer... A galera está pedindo mais tempo de vídeo. O jogo curtiu. Falou lá, vamos botar qualquer lance. Mesmo eles colocando o lance desse... Só se for agora o lance. Mas devia ter começado daí já, né? Né, Assisinho? Né, Assisinho? Né, Assisinho? Tô com o palé, o Arthur. Vai abrir pra descender glorioso. É, eu tô aqui. Vai... Ih... Eu comprei ali o palé, Arthur. War... É... P... 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 É... 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 Olha o VAR. Olha o VAR. É da Ferroviária. Mano, o VAR é o campeonato paulista. Futebolman já tá figo, né? Vamos ver. O Hábito vai rever a decisão. Ah, deu gol. É do Assisinho, depois do cruzamento, eu não deu gol. Vai morrer. É, não é. 1 a 0, Ferrinha. O Hábito deu gol. Quando a tela já corta direto pro replay, é porque foi gol, senão ele anula. Estamos muito melhor no jogo do que o São Caetano. Eu vou dizer pra vocês que essa Ferroviária, é... Nesse começo aqui, é uma enorme surpresa. É... Principalmente no Campeonato Paulista, eu nunca comecei bem, tão bem como um time. São quase esses que são o sexto jogo. Invencibilidade. Por mais que tome empate, seria uma invencibilidade ainda. O jogo jogando bem. O Léo Arthur é o que tá mais ou menos. Mas ele tá na posição que ele tá jogando errado. Tá até bom. Aí ele sabe jogar. Na ponta ele sabe. O Tony cruzou. É gol. Porra. Que homens. Que time. Alô, ferrinha. Contrata o pai. Alô, ferrinha. Contrata o pai que nós tá voando, hein. Olha só. Fez o símbolo aí. Êêêêê. Vamos executar pacificamente todos os vagabundos. E outra coisa que eu venho falando. Não é de hoje, rapaz. Olha só. Eu só conto os rolantes no futebol. Porque os rolantes. Desarmam e eueman para o aprobamento. Êêêê. Êêêêêê. Êêêê. Ah deu impedimento. Um varo não, deu impedimento nada. É nóis. Esse vai ainda é meio confuso no jogo né. Pô, estamos dando uma atropelada, olha isso aqui de diferença, era pra estar uns 4 já. Não é que eu tomo o amarelo, eu vou tirar ele, porque eu tenho um jogo, mais um jogo logo, uma sequência aí. Até pra ele descansar um pouco, vou colocar um atacante romerado. Romero, quem pode? O Léo Arthur aqui, deixa o Léo. O ACzinho, não tem ninguém pra colocar ali. O Diogo, temos o Diogo! O Diogo, não vou continuar assim. Só troquei o centroavante também, pra não desfigurar muito, daqui a pouco eu tiro o Diogo, deixa dar uns 80 aí. O Diogo tá jogando demais, né? Tirar o... botar o... Toniel Vansan. E tirar o ACzinho. O que que eu posso colocar aqui com o Léo? O Léo está no banco, né? Vou colocar o Léo daqui. Vou ficar com menos transição ainda, porque ele é mais meio, ele não sabe recuar, pegar a bola ali no meio de campo, ele não faz muito bem isso não. É, mas o Matheus tá segurada. Elton, ele tá todo mundo tomando a malha. São Caetano, hein? Rapaz, quase gol, hein? Esses times que jogam contra o meu time, eles costumam bater bem em falta, né? A bola pode ser que não entra, mas é quase. Acho que é mais um lance nosso. 3x0 ficaria de bom tamanho. Pode ser um contra-ataque, parece que não. O Léo bateu. Olha o Léo vacilo. O Tony é gol. Boa! 3x0 pra nós. Comenta aí, galera. Fala, seja sincero. Fala, eu não acreditei que você fosse tão longe. Ah, vá. É, anulou. Eu não acreditei que você fosse tão longe, não. Eu não acreditei que você ficasse tanto tempo invicto. Quando que vocês acham que eu vou perder a minha invencibilidade? Tem um jogo fora ainda. E depois eu acho que o jogo em casa e fora, em casa e fora. Porque lembrando que eu joguei os 3 primeiros em casa. Tô jogando 4 fora e depois vai equilibrar. Já troquei as 3. Não tem mais o que trocar. Vitória é certa. Acabar o jogo agora. Só alegria, né? Passando os resultados. Aqui o Red Bull ganhando o Ituano. Boa! Boa! Metemos mais uma. Vitória. Só temos mais um time grande pra jogar contra. Que é o Corinthians. Eu não sei onde é que é. Olha só. O Guarani também ganhou. O Guarani não perde ninguém também. Filha da mãe. O Guarani tá muito bem encaixado esse time do Guarani. É... E eu não vou jogar contra o Guarani porque é do mesmo grupo. Então não tem como tirar pontos. Pra vocês verem, ó. Olha só. Palmeiras um jogo a mais. 17, 15, 14, 12. Olha os outros grupos. 12, 11. Entendeu? Eu tenho 4 pontos a mais que a Ponte Preta. E pode ser... Olha o Santos, bicho. E pode ser que eu não classifique. O Santos brigando pra eu não cair no campeonato. É... Olha lá. Tá muito melhor que o Novo Horizontino e talvez não passe. E melhor que o São Caetano e talvez não passe, né? Peguei o grupo errado. Elogiando a minha qualidade de pós de bola. Pintado. Ficou pistola com a derrota. Vou elogiar o Diogo. É... Ele gostou. Comente o vídeo. Compartilhe. Lembrando que temos um jogo contra o Ituano. Quero a sua opinião. Será que a ferrinha vai ganhar do Ituano? Ou será que não? O que será que vai acontecer? Daqui a pouco. Amanhã, aliás, você verá aqui no canal do Rude. Obrigado. Tchau.